Aquele negócio da grama, que a bola não corre, a grama atrapalhou. A bola prendeu, atrapalhou, exatamente. A bola, a grama prendeu, a bola ele passou, ele correu, mas acabou. E lá vem o Messi. E agora, o que que faz? Não faz? Gol da Argentina! O Lionel Messi, número 10. Aos 31 minutos. Quando ele pega assim, amigo, olha lá, a bobeada ali no meio. Perdeu a bola por Alisson, a enfiada prende posição legal e aí diz, e agora o que que faz? Não faz. Aí não tem o que fazer. Ele olha o goleiro, define a posição, dá o tapa na bola. Os brasileiros estão reclamando, o Lionel Messi deixa tudo igual. A enfiada de bola do gado pra ele. Ele apenas tirou do goleiro. Aí masqueirando. Vai jogando pelo meio, o gago é muito bom jogador esse gago. Olha o Messi. Ele, o Di Maria botou na frente pro Messi, lá vem ele de novo! Gol da Argentina! Lá vem ele de novo! Deram espaço não tanto pra ele, mas que o Di Maria criou a jogada pra ele. Na tabela que ele fez, recebeu na frente, amigo. Aí não tem erro. O Messi vira pra Argentina. Dois para a Argentina, um para o Brasil. O Rafael não pode fazer nada. E aí começa um pouco da inexperiência dos dois zagueiros, jogando em linha, com o Messi infiltrando entre eles. Ah, mas também dos volantes, que de forma nenhuma você joga contra a Argentina e deixa o Messi duas vezes chegar na cara do gol em cinco minutos. A primeira, tudo bem, foi uma roubada de bola. Foi um pego de surpresa, apesar que eu acho que você tem que sempre estar perto dele. Vamos aí pra trinta e oito minutos, vamos pra trinta e nove agora. Um, três a três, lá vem o Messi, segura o Messi! Gol! Esse merece muito, né? Gol da Argentina! Um golaço de Lionel Messi! Por isso ele é o melhor jogador do mundo. Por isso ele faz a diferença. Aos trinta e nove minutos do segundo tempo. Olha a arrancada do Messi, bola coladinha no pé esquerdo, a característica dele. Abriu o espaço, olhou pro goleiro. Meteu no ângulo, curva, a bola fechando. Um gol de Lionel Messi, com a marca de Lionel Messi. Um golaço de Lionel Messi. Três gols do Lionel Messi na vitória nesse momento, de quatro a três da Argentina. É aí que ele faz a diferença, ainda longe de qualquer outro jogador.